Vem despencar aqui na escola Queda Livre, eu sou o ninja, estou aqui na Queda Livre, salto duplo, vamos saltar com o Eduardo agora. O cara é malucão, vai despencar de 4 quilômetros de altura, beleza? Vamos procurar o Dudu agora. E aí Dudu? Tá com quem aí? Essa galera aqui também? Olha só, rapaz. Ninguém vai assistir jogos não, ninguém quer jogo. Que foi a ideia, Dudu? Que foi a ideia aí de saltar? Ah, foi da turma em si, né? Emiliano despertou o interesse na turma e aí foi a oportunidade. Acho que foi na cachaça, na porrinha que apostaram, não? Não, nada. Que foda ele aqui no Rio, né? É? Que beleza, então galera, se eu for tomar uma antes, hein? Tá, calma aí, depois, depois, calma aí. Esse cara aqui gosta de encochar, encochou meu pai, o que nem o... Pois é, não, o Kito... Tomara com sua espada os três já. Não, 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 fica tranquilo. É um velhinho aqui, cabelo branco, cabelo circulante. O Kito Pino é opcional. Aqui é técnica, igual novela, não pega nada. Ó o Correiro! Aê! Beleza! Tá alto! Tá na verdade ainda? Tem uma olhadinha lá fora. do Correiro da Paníra. Deve se escritório, trabalha aí, ó. É aí, minha escritório, ó. Trabalha aí, ó. Tá na verdade. Tem uma olhadinha. Pois é aqui que o Carreiro vende mais altas. Mais alto pra gente, não cairá não. Sobe, pode você vir. Você não acertou. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri